Agora vamos falar de uma triste realidade que está sendo vivenciada em Votoporã, que a gente falou várias vezes já aqui no TV ou Jornal. Os maus-tratos e o abandono a animal. Ainda estamos no primeiro trimestre do ano e os números já preocupam, como vamos ver na reportagem de Danilo Arrui Martins e Carlos Nunes. Abandonar e maltratar animais é crime, mas infelizmente muitas pessoas ignoram isso. São vários os tipos de maus-tratos, como por exemplo, manter o animal amarrado e acorrentado, deixar o animal sem água e comida, manter em lugar inadequado ou mesmo bater no animal. Recentemente foram registrados vários casos de maltratos e abandono de animais aqui em Votoporanga. Só para termos uma noção da gravidade desse tipo de problema, o Centro de Proteção da Vida Animal do Fundo Social de Solidariedade de Votoporanga já registrou somente esse ano até agora cerca de 40 casos de animais abandonados e já foram feitas mais de 70 notificações. Nessa clínica já foram atendidos vários animais que foram abandonados ou maltratados. Em torno de 60 animais por mês. Nós assistimos várias ONGs aqui da cidade, ajudamos vários protetores e tem também os clientes que encontram esses animais abandonados em situação grave na rua e traz para serem cuidados. A doutora Fernanda também realiza um trabalho voluntário. Hoje são mais de 100 animais cuidados por ela gratuitamente. Eu faço parte dessa ajuda com os animais há mais de 25 anos, desde a época que eu fazia faculdade. Sempre auxiliei e é uma coisa que me traz uma satisfação muito grande, porque nem preciso falar, né? Porque eu amo o meu trabalho e adoro os animais. Eu amo demais mesmo e o que eu posso fazer para ajudar eu faço. Para amenizar essa situação, o Centro de Proteção da Vida Animal realiza várias ações. Mas para que esse trabalho tenha efeito, é preciso que a população denuncie. O CPVA, que é o Centro de Proteção da Vida Animal, orienta, cuida e faz a atuação dentro da possibilidade de fazer. A nossa lei é muito ampla nessa questão dos direitos dos animais, porque os animais têm tantos direitos e a gente precisa segui-los. É isso daí. Você também pode denunciar, então, de maneira anônima, qualquer uma das situações que nós mencionamos na reportagem. É só ligar na Polícia Ambiental, o telefone de lá é o 3421-9008 ou mesmo na Polícia Militar pelo 190. 902-9008 ou mesmo na Polícia Militar pelo 190.